O que esperar de uma massagem tântrica? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, Relacionamento e Sexualidade. E bora lá, antes de responder a questão, eu queria fazer uma observação. Porque quando a gente fala massagem tântrica, a massagem tântrica não é um único tipo de massagem. Por exemplo, no método que eu trabalho, existem quatro níveis de massagem. E nesses quatro níveis, existem a combinação de técnicas. Por exemplo, no nível 1, é a massagem sensitive, que é uma massagem sensorial no corpo todo, que não toca no genital. No nível 2, é uma combinação da massagem sensitive com as massagens genitais. Então, a massagem Ioni, que é a massagem na vulva, grandes lábios, pequenos lábios, clitóris. E a massagem Língan, que é a massagem no pênis. No nível 3, é uma massagem genital prolongada, né? Ioni ou Língan prolongada. No nível 4, além da massagem Ioni e Língan, a gente também estimula a parte interna, que é o ponto G e o ponto P. Na mulher, a parte interna da vagina. No homem, a próstata, que é estimulada através da região anal. Então, todas essas técnicas fazem parte das massagens tântricas e elas podem ser utilizadas, separadas ou combinadas. Então, quando a gente pensa nas massagens, a massagem sensorial, por exemplo, ela vai proporcionar experiências sensoriais que não necessariamente são excitantes. Elas são sensações gostosas no corpo, mas para algumas pessoas, ela pode levar à excitação. Mas não é necessário chegar à excitação. Já as massagens genitais, além da experiência de sensações, a pessoa também vai chegar em um nível intenso de prazer. Vai ter uma experiência de orgasmo muito intensa. E, provavelmente, evoluindo nas massagens, experiências de múltiplos orgasmos. Então, é um nível de prazer muito mais intenso do que aquele que a pessoa conhece nas experiências tradicionais do sexo. Inclusive, se você tem interesse em aprender essas técnicas de massagem tântrica, eu ensino tudo no meu curso online de Tantro Conexão Orgástica. São vídeo-aulas com todo o passo a passo das técnicas das massagens genitais, massagem sensorial, o sexo tântrico. Então, eu vou deixar o link do meu curso online de Tantra aqui abaixo na descrição do vídeo, ok? E bora lá! Então, grande parte das pessoas vão receber a massagem tântrica, vão vivenciar a massagem tântrica dessa forma como eu estou descrevendo. Uma experiência sensorial que pode levar a um intenso prazer, né? E múltiplos orgasmos, hiper-orgasmos, orgasmos que se expandem no corpo todo. E algumas pessoas podem chegar a ter experiências místicas. Como assim? É um movimento de expansão de consciência, expansão de percepção, né? Quando a gente entra num estado, por exemplo, de meditação, a gente entra naquele estado de presença, onde a nossa mente silencia. E no Tantra, essas experiências aumentam o nosso nível de percepção. A nossa mente silencia. Afinal, quando você tem um orgasmo, você pensa em quê? Em nada, né? Imagina você ter hiper-orgasmo, múltiplos orgasmos. Então, é um no mind, né? A sua mente silencia. E você é só sensações, só percepção. E nesse movimento, tem pessoas que têm experiências místicas, como eu já tive pessoas que eu atendi, que falam que saiu do corpo, se viu deitado, né? Essas experiências místicas são menos comuns. Mas, pra quem tem uma porta aberta ali com a espiritualidade, são coisas que podem acontecer. Outras coisas que podem acontecer é a liberação de sentimentos e emoções. Também não é o mais comum, mas cerca de 20% das pessoas vão acessar liberações de bloqueios emocionais. Então, eu, por exemplo, na minha primeira massagem sensitiva, eu chorei. Eu tive prazer, eu tive orgasmo e eu chorei. E eu não sabia porque eu estava chorando, mas vi um choro durante a massagem. Na minha segunda massagem sensitiva, foi muito similar, porém, eu consegui ter a percepção de que o choro vinha quando tocava na minha barriga. Na terceira massagem, eu acessei uma memória, que foi do nascimento da minha filha. Então, quando eu tinha 17 anos, eu engravidei. E a minha filha nasceu no quinto mês de gestação. Eu entrei em trabalho de parto no quarto mês, fiquei internada tentando segurar. Quando completou cinco meses, ela nasceu. Então, aquele momento que ela nasceu foi um momento traumático. Porque eu sabia que ela era uma coisa arriscada, né? Ela nascer com cinco meses, tanto que ela faleceu no dia seguinte. Então, aquele momento do parto foi um momento traumático. E aquele registro estava no meu corpo. E eu liberei aquele trauma através da massagem. Então, é muito interessante a gente entender isso. Porque muitas pessoas acreditam que a massagem Tantra é uma experiência que vai levar para o prazer, para o êxtase. Mas ela também é uma experiência que vai promover liberação de bloqueios e traumas. Tanto do âmbito sexual, né? Pessoas que sofreram abuso. Quanto outras questões. Que nem foi o meu caso. Que foi o momento de um parto, né? Foi uma gestação que tinha um trauma. E eu consegui liberar. Assim como também pessoas que terão experiências místicas. De acessar outras dimensões. Tenho experiências de conexão, de resposta. Então, pode vir muito dessas questões. E tem pessoas que podem ter algum tipo de bloqueio. Que a massagem pode parecer para ela como algo ruim. Então, no meu caso. Por mais que eu estava ali chorando. Eu sentia que estava acontecendo uma liberação. Mas eu já cheguei a atender nesses 10 anos. Umas duas, três pessoas. Que tinham uma repulsa do toque. Como se fosse uma coisa ruim o toque. Então, o bloqueio era tão grande. Que a pessoa não conseguia se permitir ser tocada. E tem pessoas também que podem não sentir nada. Realmente o toque. Ah, era só uma mão passando no meu corpo. Era, ah, não conseguia sentir essa intensidade. E o que eu posso dizer é que. Eu trabalho com terapia tântrica. Ou seja, eu não sou uma massagista tântrica. Uma pessoa que me busca. Ela, provavelmente, ela não vai fazer uma massagem. Ela vai fazer um processo terapêutico. E o que eu observo é que essas pessoas que às vezes vêm e não sentem nada. Ou às vezes podem sentir algum bloqueio. De não querer sentir. Que é mais raro. Mas já aconteceu. Essas pessoas, conforme elas vêm numa sequência de massagem. Elas vão conseguindo ressignificar. Então, na primeira vez, você pode, ah, não senti nada. Meu corpo tá anestesiado. Massagem tântrica não é tudo isso que falaram. Mas daí, na segunda massagem, ela começa a sentir alguma coisa. Na terceira, sim. E daí, quando é quarta, já tá sentindo bastante. Então, quando a pessoa faz uma sequência de massagem. Ela começa a se conectar com as sensações do corpo. E começa a acessar essas experiências sensoriais. De êxtase, prazer, plenitude, enfim. Tá? Então, é um processo que vai acontecendo. Então, acredito que são essas as possibilidades do que você pode esperar. Em uma experiência de massagem tântrica. Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade. Deixa aqui abaixo nos comentários. Que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo. Curte. Compartilha. Assina o canal pra acompanhar os próximos vídeos. Ativa o sininho pra ser notificado. Sempre que subir um vídeo novo. Gratidão. E até mais. Tantra, 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 Tantra